Nesta data, 7 de fevereiro de 2022, a equipe RV composta pelo Tenente Ricardo, Sargento Fabrício Cabo Benevides, após a realização de operação policial na rodovia LMG 852, altura do KM-8, logrou o Exter em abordar um automóvel, Toyota Corolla de cor prata, ocasião em que a equipe logrou o Exter em encontrar um revólver calibre .38 no interior do veículo. O condutor narrou a equipe que não possuía registros nem corte de arma de fogo. Situação extra em que foi trazida aqui para a Delegacia de Manhã Sul, onde está tendo seu flagrante ratificado aqui pela Polícia Civil. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda nos caminhos de Minas.